MÚSICA 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 Aline Franco, que concorre à Rainha do Rodeio, em entrevista concedida ao jornalista Tassiano Cassimiro, do Tailândia News Brasil, também correspondente do Política News de Guadalajara, México, contou como foi sua imersão no mundo digital e de suas expectativas para o desfile e da beleza de todas as concorrentes. MÚSICA Meu Deus, primeiramente, boa noite a todos que assistem aí. Gente, nervosismo não tem como esconder. Tem sim, tanto aqui na apresentação das candidatas, quanto lá no desfile no dia. E assim, a expectativa, sem dúvida nenhuma, é do melhor resultado. Dependendo, lógico, que seja o que Deus quiser, né? Mas estou me preparando, estou ensaiando bastante e pretendo dar o meu melhor naquela passarela. Só isso que eu tenho pra dizer em relação ao objetivo. Aline, muitas mulheres bonitas. Tá doido? Lívio muito alto. Meu Jesus, vai ser difícil. Não vou mentir, vai ser difícil. Eu tenho uma experiência muito grande em relação a passarela, concurso. Eu mais ou menos já tenho uns 12 aí na conta. Já participei do Miss Pará. Fui garota verão da ORM lá de Belém em 2016. Já participei de vários concursos. Mas assim, independente da quantidade de sabedoria que você tem na passarela ou não, não tem como, gente. Não tem como dizer o que vai dar para os jurados em relação à escolha, à beleza, à simpatia, ao desfile. Não tem como dizer qual vai ser o resultado. Só temos que aguardar, porque o concurso vai ser briga de cachorro grande. Isso daí eu confesso. Nesse meio de mídia, de digital influencer, de selecionar o povo a ser ou não o que a gente quer ser, é difícil para começar. Mas depois que você pega o conhecimento, o gosto da população, independente da localidade, aí vai em frente. Mas eu escolhi, no meu Instagram, eu falo para todo mundo. Eu sou essa pessoa, independente do local, independente do evento, sou brincalhona, sou extrovertida, faço graça mesmo, para poder alegrar. Porque de tristeza, a gente já tem muito, né? Então o que eu posso dizer é que no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu só consigo mostrar para as pessoas quem eu sou, de verdade. Música 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 Música